Fala rapaziada To aqui galera Pra andar uma caçadinha Na codorna Pra misturar com arroz Vamos olhar aqui naqueles bagaços Pra ali Vamos dar também uma vistoriada Pra ali galera Pra aquele lado ali também Isso ai galera Tá um frio danado Tá aqui nossa carabina Vou botar o suporte aqui E a gente vai tá dando uma subida ali E vai tá vendo o que vai render Vai se inscrevendo aí no canal Vai dando aquele like pra nós Isso ai, vamos lá Vai ter ali galera Vai ter ali galera Como é que se mais vai Olha o tralho Que lindo O que mais é isso aí? O que mais é isso aí? O que mais é isso aí? É isso aí galera, vamos caminhar pra frente que tem mais. É isso aí galerinha, é isso aí galera. Foi ali, vim aqui galera, é só buscar a mistura da janta. Tá aqui ó, a gente vai fazer a janta galera, o que mais é isso aí? A carabina não brinca não, tá trabalhando mesmo. Tô aqui perto da serra que eu botei galera, tava dormindo pra ali ó, perto da serra aqui de mim. Eu consegui abater ela, por causa que aqui também tá muito fechado ainda. Tem que esperar os gados bater, pra gente começar a caçar mais direito. Ainda tá muito fechado. Pra os pessoal botar gado pra ir limpando pra gente ir caçando elas. E aqui galera, vou lavar agora pra fazer o frito. Ficou adornando aí ó. É isso aí meus amigos, um videozinho rápido. É isso aí, vão se inscrevendo aí no canal. E até a próxima meus amigos.